Fala família, tudo bom? Quero começar esse vídeo aqui agradecendo a todos os meus patrocinadores e aí eu vou começar aqui, mas não por ordem de importância, mas pela ordem que vocês sempre vem aí, primeiramente agradecer a BNP, seguros e consórcios, por ter acreditado em mim e eles foram os primeiros patrocinadores e aí eu tô falando de patrocinador que investe mesmo, tá pessoal? Não é parceiro só não, é patrocinador mesmo que bota grana nesse canal, investe, acredita e a BNP foi a primeira, né? A primeira empresa a acreditar nesse projeto aqui do canal e veio através de um problema, né? Que foi o acidente com a Sitcom e o Jonas entrou, o Jonas teve visão, teve uma visão incrível, o Jonas e o Renan tiveram uma visão incrível de ver um problema que foi o meu acidente com a moto e entender, olha que foi genial, eles viram de um problema é uma oportunidade deles entrarem aqui como patrocinadores mesmo, investir grana no canal e anunciarem o produto. Deu certo, tá dando certo, a nossa parceria continua. Muito obrigado ao Jonas e ao Renan por confiar, acreditar e fazer parte desse projeto Logo depois, e aí por favor pessoal, não é por importância não, tá? Logo depois RL Motos Dan e ao Rafa, vocês moram no meu coração, vocês sabem disso, sou grato a vocês por cuidar de todas as minhas motos com tanto carinho, vocês são incríveis, vocês têm como... acho que o principal de vocês é cuidar da moto de cada um dos clientes de vocês com respeito, com atenção, com carinho, com preço justo com todo cuidado, como se a moto fosse de vocês e assim vocês cuidam das minhas motos e vocês são os patrocinadores desse canal, vocês cuidam da parte mecânica de todas as minhas motos não são poucas, né? Eu não gasto nenhum centavo com manutenção das minhas motos, com óleo, com equipamentos das minhas motos sem ter que trocar alguma peça Então, a RL Motos é uma empresa que... é uma oficina mecânica multimarcas os caras mexem em absolutamente todas as marcas, mexem em todas as minhas motos e sou muito grato a você, Dan, Rafa Além de me apoiarem, né? Com essa parte mecânica vocês me apoiam dando todo o suporte técnico quando eu faço os vídeos mais técnicos Logo depois, meu agradecimento a KM Motoshop Kari, te adoro, você é minha amiga A gente troca muita ideia Você é louca igual a mim Aliás, todos os meus patrocinadores são loucos São loucos mesmo Tudo um bando de maluco Só que eu acho que a mais louca de todos é você, Kari Que você compra todas as minhas loucuras Todas E você é uma louca que eu amo Muito obrigado Mozão, beijo pra você também, Mozão Vitor E... obrigado, Kari Obrigado por acreditar nessa minha loucura Por comprar todas as loucuras que eu faço Por... é... Mandar meu nome mundo afora Pra todas as empresas Todas as... Hoje, se eu sou conhecido em algumas empresas de EPIs, né? De equipamento pra motociclista Graças a Kari Da KM Motoshop Que leva e eleva meu nome E o nome desse canal aqui Pra todas as empresas Muito obrigado o pessoal da NoRisk Que apoia Me cede equipamento Acredita no meu trabalho Mesmo eu criticando Dando o ponto positivo O ponto negativo dos seus equipamentos Em nenhum momento a NoRisk Disse, olha, não fala isso Não gostei disso Não Eles apoiam Eles acreditam Confiam e me cedem os equipamentos O pessoal da X11 também O pessoal da Jive Muito obrigado O pessoal da Tex Muito obrigado Tex Que é meu novo parceiro Apoiador Vocês vão saber já já Apoiador da viagem Do projeto Cruzando Fronteiras E... Muito obrigado O pessoal da Tex Muito obrigado O pessoal da Axis MT Marco, beijão pra você Obrigado Obrigado por ouvir as minhas críticas Obrigado por aceitar as críticas Por retrucar também as minhas críticas Por ser parceiro Por ser verdadeiro Um beijo pra você, Marco E claro Eu não conheceria nenhuma dessas empresas Se não fosse a Karine Beijo, Kari Mega Motos Por abrir esse horizonte aí De motos da Dafra Por me dar a oportunidade De ter essa moto aqui Facilitando a compra dessa moto Facilitando o acesso Às motos da Dafra Uma empresa Que também compra As minhas loucuras Que abre a possibilidade Do Brasil inteiro Comprar a moto da Dafra Né Mesmo sendo aqui Em Lauro de Freitas E eles tendo aí A loucura De fazer preço Fazer forma de pagamento Tendo a cara mesmo Botar a cara pra enviar a moto Pra qualquer lugar Então beijo pra Mega Motos Muito obrigado Pela oportunidade Que vocês me dão De testar as motos da Dafra Muito obrigado A Guimarães Motos Por desde o início Ser a primeira empresa Que abriu as portas Né Pra eu fazer os testes Sendo como parceira De início Né E hoje Sendo patrocinadora Do canal Obrigado Cintia Obrigado Guimarães Jura Família Guimarães Por abrirem Brincadeira De chamar Suzuki De morta-viva E eles curtem Eles brincam Comigo nas redes sociais Obrigado ao pessoal Da Haudiu Da JTZ Da JToledo Por Mesmo sabendo aí Na JToledo Eu sei que vocês me acham Encrenqueiro Mas me apoiam O pessoal da Haudiu Também Da JTZ Da Kinko Um beijo pra todo mundo aí Do jurídico Do marketing Adoro vocês Enfim Eu tinha que fazer esse preâmbulo Pra agradecer os meus patrocinadores Toca Galera Eu nunca me senti Tão produtivo Na minha vida Hoje eu tava conversando Com meus queridos Colegas aqui Da Pixion Beijo Carlinha Deizinha Paulinho E Eu tava contando Pra eles Que eu já tinha pensado Nisso Já tinha conversado Com o Santinha Também E eu nunca me senti Tão produtivo Na minha vida Aos 40 anos de idade Eu me sinto Extremamente produtivo Tô na melhor fase Da minha vida Prestes a completar 41 anos Mas Há pelo menos 2 anos Que eu me sinto Altamente produtivo Como nunca E aos 40 anos Mesmo O corpo já não atende Mais a algumas demandas Não tenho mais 20 anos As vezes eu me canso Com algumas coisas Fisicamente Mas eu nunca me senti Tão produtivo Na minha vida E aí quando eu digo Produtivo É aquela coisa Que eu falei Do sonho É de não Quebrar pedra Só Mas é quebrar pedra Usar estratégia E vencer Em alguns pontos Claro que não Não dá pra gente Vencer em tudo Mas eu tô me sentindo Extremamente produtivo E graças a vocês Que me acompanham Que me apoiam Que compram as minhas loucuras Também Aos meus patrocinadores Também Então Esse é um vídeo aqui Pra poder atualizar Vocês algumas coisas Também pra contar Algumas novidades Aqui do canal E eu também Queria pedir desculpas A alguns inscritos Que tem me mandado Mensagens No e-mail Pedindo respostas Pro Sepulveda Responde Eu tenho algumas Perguntas lá Que eu ainda não respondi Mas irei responder A todas Que estão represadas Ok Não esqueci vocês Vou responder a todas E se você Quer mandar uma pergunta Eu acho que É bem mais interessante Mandar pelo e-mail Então coloca lá Sua pergunta Pro Sepulveda Responde Pro falecom Arroba Chico Sepulveda .com.br E aí eu vou poder Responder tua pergunta Com mais tranquilidade Fazendo vídeo Ou respondendo lá Pelo e-mail Então galera É o seguinte A primeira novidade É que Projeto Cruzando Fronteiras Já tem alguns Apoiadores Patrocinadores Já certos A BNP Como não podia Deixar de faltar Vai ceder Vai fornecer Os seguros Seguros de viagem Para as motocicletas Da gente Eu ainda não sei Qual é a modalidade De seguro Mas eu acredito Que seja Guincho Essas coisas Esse tipo de suporte Que é super importante Para uma viagem Mas já está garantido O Renan E o Jonas Já alinharam Isso comigo Estou muito feliz Porque vai me deixar Mais tranquilo Na viagem E aí como a gente Não vai A gente Ia fazer Patagônia Eles iam ceder Carta verde Muita mais coisa E as documentações Para poder Transitar normalmente Nos outros países Mas não vai haver Essa necessidade Pelo menos Para essa Primeira expedição Mas eu fiquei muito feliz Muito obrigado Jonas e Renan A KM Viabilizou Todos os equipamentos De proteção individual Através da KM Eu consegui Todos os equipamentos Praticamente Todos os equipamentos E aí Quem vai ceder Os equipamentos Eu ainda não sei Quais são os equipamentos Eu posso Eu sei Com certeza Que as jaquetas Serão cedidas Pela Tex E aí Meu muito obrigado A galera da Tex Em breve Farei um vídeo Específico Mostrando os equipamentos Tá E a gente vai usar O que há de melhor Na Tex Lançamento Tá Eles lançaram Recentemente Uma linha De jaquetas Calças Enfim Nós vamos usar O que há de melhor Da Tex Na viagem Meu muito obrigado Graças a KM Que foi lá Nesse lançamento Falou da gente Falou da gente A Kari Falou Mozão Também Eu chamo de Mozão É o marido da Kari Tá É o Vitor Beijo Vitão E aí eu chamo de Mozão E aí a Kari Foi lá com o Mozão E falou com o pessoal da Tex Eles já fecharam Então nós do Cruzando Eu O Rafa E o Andrézinho Nós vamos de Tex Pra viagem Com o que há de melhor Da Tex E o pessoal da Axis MT Também parece O Marco Diz que vai rolar Então o Marcão Diz que vai ceder Os capacetes Da MT Fiquei muito feliz E o que me deixa Mais feliz É que Independente Das críticas Que eu fiz No vídeo Eu fiz um vídeo Com críticas Construtivas O Marco Falou comigo Achei muito legal Ele deu a justificativa Dele Falou E O que eu gostei muito É que ele disse Que crítica construtiva É assim mesmo Eles só fazem crescer Eu fiquei muito feliz O Marco se colocou À disposição A gente está negociando Qual vai ser a linha Que a gente vai usar Na viagem Aí está falando de capacete Provavelmente Nós iremos de MT Para a viagem Essa Cruzando fronteiras Está a viagem Aqui no Brasil Iremos de MT Que é esse capacete Que eu estou usando Aqui agora Eu amo MT Meu Deus Beijo Marcão Valeu Ai que mais gente Eu estou muito feliz Eu estou O canal está crescendo E vocês percebem Olha quantos Apoiadores Quantas marcas Que estão patrocinando Investindo grana Nesse canal E eu só tenho E aí Por favor Não me entendam Como menosprezando Mas eu não cheguei Nem a 100 mil inscritos Então Essa é a prova Que quantidade Quantidade Não é qualidade Quantidade Não é qualidade Eu tenho 74 mil inscritos Até o momento E olha Quantas empresas Estão investindo Nesse canal Investindo Grana Seja com dinheiro Seja com equipamento E colocando a própria E colocando a própria marca A ser representada Por este canal E eu não cheguei Nem a 100 mil inscritos Então eu fico imaginando Imagina Quando nós chegarmos A 100 mil inscritos Quando nós chegarmos A 500 mil inscritos Como é que Essa zorra vai ficar Então Eu fico Muito feliz Me empolga demais O futuro Que me vem à frente Eu quero viver Só disso Eu quero me dedicar A mais Hoje Eu dedico 33% Da minha vida A esse canal Eu quero dedicar Pelo menos 90% A esse canal Esse é o meu objetivo Eu trabalho pra isso Trabalho duro Postando vídeo Todos os dias Nesse canal Atendendo a todas As perguntas A quase todas Respondendo a vocês Nas perguntas Eu me faço presente Junto aos inscritos Vocês sabem disso Eu interajo com vocês Exatamente pra vocês verem Que eu existo E que eu dou importância A vocês Vocês é que movimentam Esse canal Sem vocês Nada disso existe Nem os patrocinadores Iriam acreditar Nesse canal E eu fico muito feliz De saber que um canal Pequeno como o meu Gera tanto impacto Quando eu dou uma opinião Seja uma opinião Positiva ou negativa E o quanto os patrocinadores E empresas Acreditam na minha opinião E em vocês Tá? Ainda falta eu definir A moto que eu vou viajar Porque eu tô em negociação Com uma empresa Então empresa Se liga Se liga Eu tô negociando Com essa empresa Pra ver se eles vão Viabilizar Essa motocicleta Tá? Eu vou pagar a motocicleta Mas eles vão ter que subsidiar Uma parte da motocicleta Então não tá nada fechado ainda Mas se rolar É uma moto Que eu Eu Vou ficar doido Tá? E tem alguns vídeos Atrás aí Algumas pessoas Acertaram a moto Teve gente que acertou Eu fiquei impressionado E não foi Não foram poucas pessoas não Muita gente acertou aí A moto que eu tô negociando Então empresa Se liga hein E eu espero que role essa moto Pra eu poder fazer essa viagem Mas se não rolar Não tem problema Não tem grill nenhum Vamos de HD Já vi que a galera Não quer que eu vá de sitcom Então a gente vai de HD Se não der Pra gente ir com a moto nova Moto zero quilômetro A gente vai de HD E a perspectiva de futuro É Continuar Tendo esse apoio Aumentar Então hoje eu tô procurando parceiro De Ah Tem algumas outras empresas Que eu ainda não consegui Formalizar O apoio Tem algumas empresas Que eu tô Já negociei Já tá tudo certo Mas dependia de mim E eu Acabei não tendo tempo Pra poder Formalizar tudo Mas em breve Vocês verão Teste de equipamento Calça Gente É muita coisa boa Que vem aí E que pelo fato De eu não tá conseguindo Fazer tudo isso Porque eu sou sozinho Galera Eu edito Eu faço Olha eu faço a pauta Eu gravo Eu edito Eu negocio Eu faço o contrato Eu faço tudo Eu vou no cartório Pra registrar Reconhecer a firma Eu sou Eu sou um exército De um homem só Né Uma equipe De um homem só Então eu faço tudo Em breve Ah Tem uma novidade Tá Em breve Vocês vão Comprar Vão poder comprar Camisas Aqui do canal E as camisas Não é só camisa Com a marca do canal Não tá Vocês vão comprar Camisas Com os bordões Que eu uso Aqui no canal Ha 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 É Quem é chuchulover aí Vai poder comprar Camisa E quem vai tomar Conta disso aí É a Santinha Tá Então vocês vão Negociar tudo isso Com a Santinha Santinha vai ficar À frente da venda De camisas E eu vou Passar a bola Porque eu não vou Conseguir não Vai ficar tudo em família Santinha que vai Resolver essa questão Da venda das camisas E eu vou produzir O layout das camisas Todo o conceito Das camisas Também Santinha Vai participar Ela tá participando Ativamente Do layout das camisas Em breve Mas muito em breve Acredito que até dezembro A gente já vai estar Vendendo as camisas Aqui no canal Camisas Com todos os termos Que eu uso aqui no canal As gracinhas que eu faço Os apelidos Vocês vão poder usar Pra sacanear Sacanear as pessoas Enfim Até dar de presente Tem essa novidade Tem alguns Testes Reviews de capacete Algumas marcas legais Como o Jive Em breve vou estar fazendo Teste de equipamento Da Jive Eu adoro a Jive E pra mim foi Uma coisa muito legal Conseguir ter acesso A Jive Visto que eu Sou fã da marca E sou cliente Assíduo Há muitos anos E é isso galera Eu Eu tô nessa batalha Pra poder Conseguir crescer Esse canal Tô buscando parceiros Aí Atualmente Eu tô buscando Parceiro de pneu Tá Então empresas De pneus De motocicleta Por favor Entra em contato Comigo Pra gente Poder fazer parceria Pra poder testar Pneus Pneu free Entra em contato Comigo aí Pneu free Vamos ver Se a gente consegue Alguma coisa Com a pneu free Galera Entra no Eu vou colocar aqui O instagram Da pneu free Pra vocês me ajudarem Coloca lá Patrocina tio chico Ou então patrocina Chico sepulveda Melhor né Hashtag patrocina Tio chico sepulveda Melhor pra eles saberem Quem eu sou Hashtag patrocina Tio chico sepulveda Tá aqui ó Vai lá no instagram Da pneu free E enche o saco deles Tá Pra eles entenderem E darem apoio Aqui no canal E você que tem Uma empresa Você que tem Uma concessionária Em qualquer estado Que quiser Você quer que eu faça A publicidade Da tua empresa Você quer ser um patrocinador Independente se eu estou Aqui em salvador Isso não é inviável Não tá Entre em contato Comigo Que a gente faz Uma campanha Assim como eu fiz A campanha Dos capacetes Aqui na Guimarães E outras campanhas Isso independe De eu estar Aqui em salvador Tá Se você tem Uma concessionária Em Goiânia Em São Paulo No interior de São Paulo Rio de Janeiro Eu tenho escrito No Brasil inteiro Tá Então Isso não 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 gera Nenhum tipo De problema Eu ser patrocinado Por você E até Eu ir aí Na tua concessionária Fazer algumas matérias E a gente Seguir o patrocínio Tá bom Eu tô buscando Patrocinadores No Brasil inteiro Beleza Ah E eu também tenho Que mandar um beijo Pro tio Do Beef Jerky Que também é Apoiador do canal Eu recebo O Beef Jerky Todo mês Graças ao tio E em breve Vocês vão Acompanhar aí Como faz o Jerky Vocês vão ver lá Tá E é um alimento Perfeito Pra um motociclista Essa viagem Vai ser patrocinada Também Pelo Beef Jerky Do tio Beijão Léo Que é de Floripa E tá vendendo o Jerky Adlocado Pro Brasil inteiro Acompanha lá Tá aqui Também O Instagram Do tio Ele trabalha muito Lá no Instagram Então sigam Pra vocês verem Como é que é feito o Jerky Todo dia O tio tá postando lá E eu acho massa Os vídeos que ele mostra A peça Todo o modo De preparação Do Jerky Às vezes ele faz Um Jerky diferente Eu amo os Jerky Do tio Um beijo tio É isso galera Tô muito feliz Tá Tô buscando patrocinadores Sempre Se você conhecer Qualquer empresa aí Que tem alguma coisa A ver com o motociclismo Indica aqui o canal Pra que a gente Possa crescer E se você conhece Tem algum amigo Que ainda não conhece o canal Mostra esse canal Pra ele Compartilha esse vídeo Compartilha os vídeos do canal Rumo aos 100 mil Eu quero crescer Tá Mas eu prefiro Crescer também Com qualidade Prova que Nosso canal Com 74 mil inscritos Quase 75 É um canal Que gera Muita importância Nosso conteúdo É um conteúdo Relevante Principalmente Porque a nossa Comunidade É séria E os anunciantes Eles entendem isso Quantidade Não é Qualidade Tá Mesmo a gente Tendo Poucos inscritos Poucas pessoas Na comunidade Vocês percebem O quanto A nossa comunidade É relevante E de qualidade Um beijo Pra todos vocês Meu muito obrigado Muito obrigado Por serem Minha família Participarem dessa família E por me apoiarem E por me darem Tanto carinho Eu fui o primeiro Motovlogger Que manda beijo Pra esse povo Imagina Um bando de marmanjo Motociclista Motoqueiro Né From hell Ou não E que manda beijo Pode me mandar beijo Que eu não mando Eu não mando salve Eu mando beijo Não esqueçam de participar Das rifas do canal Ainda tem isso Tem as rifas do canal www.chicosepulveda.com.br Não esqueça de dar um joinha A esse vídeo Que é muito importante De se inscrever Clicar nesse maldito sino Compartilhar os vídeos Do canal Não precisa ser esse aqui não Mas qualquer vídeo do canal Um beijo Muito Muito obrigado Vamos crescer Vamos rumo aos 100